Na manhã desta segunda-feira, dia 31, aconteceu no auditório do Sebrae Amapá o lançamento do projeto Potencial Eólico Offshore da Margem Equatorial Brasileira e o Potencial Energético do Amapá. A iniciativa é uma parceria do mandato do senador Davi Alcolumbre com o Senai do Rio Grande do Norte, Governo do Estado e o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. Responsável pela destinação de R$ 5 milhões para a concretização do estudo, o senador Davi Alcolumbre disse que o Estado deu um importante passo na busca por possíveis soluções para superar os gargalos na produção e fornecimento de energia elétrica. O Estado do Rio Grande do Norte é autossustentável em geração de energia renovável, é eólica e solar. E é para isso que nós propusemos essa emenda parlamentar, para que a gente pudesse conhecer. E a partir desse estudo técnico e científico, seja chancelado por um instituto que tem referência internacional, uma emenda de R$ 5 milhões, ainda em 2019, e que hoje nós estamos muito felizes de estarmos aqui no Amapá apresentando para a sociedade amapaense essa nova perspectiva, uma perspectiva com esse olhar, aonde o planeta está de olho na transição energética, o Amapá sai na frente, o Brasil sai na frente e esse estudo que nós viabilizamos a partir dessa emenda parlamentar junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao Senar Inovação, será o estudo mais completo que o Estado brasileiro terá a daqui a um ano. Ou seja, é um estudo que será entregue por um amapaense para o Estado brasileiro. E com isso, tirarmos as perspectivas para potencializarmos essas riquezas aqui no Amapá. O governador Clécio Luiz reconheceu o empenho do senador Davi para a concretização de mais um sonho para o Amapá e também ressaltou a relevância do projeto para o crescimento do Estado e suas consequências para o desenvolvimento regional. Vamos ter equipamentos instalados medindo a cada segundo esse potencial eólico, velocidade do vento, a qualidade desse vento e também o solar. Para daqui a um ano apresentarmos um atlas com todo esse potencial para a iniciativa privada poder investir no Amapá. E isso foi possível graças a uma emenda do senador Davi Alcolumbre, que colocou essa emenda diretamente para o Senai Inovação, que em parceria está realizando esse estudo no Amapá. Então, agradecer ao senador Davi Alcolumbre pela iniciativa, por essa visão, dessa nova modalidade de geração de energia renovável que está dentro do nosso programa de governo. Então, estamos aqui para celebrar e ampliar a divulgação do que nós estamos fazendo agora. O diretor do Senai Rio Grande do Norte e do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, Rodrigo Melo, ratificou a necessidade do projeto para conhecer o real potencial do Amapá para a exploração de energia renovável. O Amapá traz uma atividade econômica que não está presente nesta região para agregar ainda mais o aspecto sustentabilidade. O mundo enxerga o Brasil como um ambiente de uma natureza diferente através dessa região. O mundo está em guerra no leste europeu por conta, um dos principais problemas é a energia para a Europa. Então, a energia limpa, junto com a sustentabilidade que essa região tem, apresentando como uma atividade econômica, vai trazer para o Brasil, a partir desses dados gerados nesse projeto, uma perspectiva nova de atração de investimento e de fortalecimento do ambiente sustentável que temos aqui. Atualmente, seis municípios possuem a estação de medição de potencial eólico e solar. São eles Laranjal do Jari, Oiapoque, Tartarugalzinho, Amapá, Porto Grande e Santana. Com imagens de Bruno Ítalo e Wallace Fonseca, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.